Música Poxi lá nas castas, radinho na cintura Bonézinho pra trás, só caçando puta Poxi lá nas castas, radinho na cintura Bonézinho pra trás, só caçando puta Poxi lá nas castas, radinho na cintura Bonézinho pra trás, só caçando puta Poxi lá nas castas, radinho na cintura Bonézinho pra trás, só caçando puta Poxi lá nas castas, radinho na cintura Bonézinho pra trás, só caçando puta Quem a te comeu? Foi eu Quem a te fudeu? Foi eu Eita prazer do caralho que essa Buceta me deu Ô menina faça uma pergunta Tu se lembra do que aconteceu Quem a te comeu, te comeu, te comeu, que comeu, me foi eu Ela tem duas opção, no beco vai se revelando, ela vem chupando Mamando com a boca se lambuzando, ela vem chupando Mamando com a boca se lambuzando Todo dia é isso aí, ela quer arrumar confusão Fala que tá estressado, então eu trouxe a solução Fumão verde, senta no pau, abre um sorrisão Fumão verde, senta no pau, abre um sorrisão Essa é a nova solução pra dar adeus pra depressão Fumão verde, senta no pau, abre um sorrisão Fumão verde, senta no pau, abre um sorrisão Distanciamento social o dia inteiro Troca a família, mesma coisa todos os dias Se cansou dessa rotina né Tá com saudade né filho Tá com saudade né filho Tá com saudade né filho Vai essa piranha se fica de patuca e empurra a pica de mel Vai essa piranha se fica de patuca e empurra a pica de mel Você tá abusada, você tá abusada Ele falou que é o ouvido que só quer pirocada Você tá abusada, você tá abusada Ele arrastou aí com o dedo falando que é pirocada Toma safada É o MC, o que tá de peça É o MC, tu vai ter que descer pra mim Vai descer pra mim, tu vai ter que descer pra mim Vai descer pra mim Então tu desce pro MC que tá de peça Então tô desse, põe nesse que tá de peça Cola, oi cola, oi cola, assim, cola a xereca, cola a xereca Cola a xereca na minha peça, vai sua puta se peca Cola a xereca, cola a xereca, cola a xereca em mim Sua puta se peca, eu vou te dar, te dar, te dar, te dar piru neném Eu vou te dar, te dar, te dar piru neném Então tô, então tô, então tô, eu vou te dar piru neném Então tô, então tô, então tô, então tô, então tô Eu quero te comer, quero te comer, eu quero te comer Quero te comer então ai, ai, vão meter então ai, ai, vão meter então ai, ai, vão meter eu quero te comer A Riel tá diferente, tá sentando pra caralho, A Riel tá diferente, tá sentando pra caralho, o sonho dela é a, a Essa daqui é pra escutar no Jatá em Família, Didi André da Elis, sou mandalão, filho da puta